Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina aqui da Zona Norte de São Paulo, com mais uma mensagem para o nosso dia começar bem, independente de qualquer tribulação, ok? Que essas palavras possam entrar nas nossas essências, inclusive na minha, e fortalecê-la cada vez mais. Bom, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Bom, significa que a nossa experiência, nós temos que permanecer nelas para que elas possam obter frutos, tá? Não adianta fugir, não adianta ir embora, não adianta, não adianta. Você vai encontrar lá na frente a mesma situação. Enquanto você não absorver e aprender o que está sendo ensinado para você, qual que é a emoção que você está tendo, que está tendo que trabalhar, simplesmente você não vai produzir frutos. E não produzindo frutos, que você se sentirá triste, se sentirá para baixo, certo? Comece hoje a não fugir das suas obrigações, que você vai ver como amanhã você já se sente melhor, certo? Você vai ter força cada vez mais. Tudo que a gente sofre, no abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, no abraço a gente encontra. Com certeza, né? Quando nós abraçamos a pessoa ou tocamos nela, nós produzimos noradrenalina e serotonina, que são hormônios que nos transmitem hormonalmente bem-estar. Então, sempre é bom o toque, né? Não acredite que só o silêncio, só a palavra, entendeu? Está nutrindo o seu relacionamento, pois se não houver contato, simplesmente não vai dar frutos, entendeu? E vai ter problemas. Então, dissolva todas as angústias, todas as ideias ruins, num abraço. Abrace mais, por mais que é difícil, né? Às vezes nós temos repulso ao toque. Se policia. Abrace quem é importante para você hoje, para que amanhã você não se arrependa, ok? Tenha um excelente dia. Muito obrigada. Leve essa mensagem para onde você acha que há necessidade, pessoas que têm vontade de aprendizado, de crescimento, compartilha, certo? Então, até mais. Tenha um excelente dia. Like!